A vítima morava nessa casa de madeira no bairro Ribeirão das Pedras, em Ibirama. Ele teria sido levado pela água durante a forte enxurrada que atingiu a cidade nessa madrugada. O corpo foi encontrado pelos bombeiros por volta das 9h45 da manhã, já no bairro Areado. A identidade dele não foi confirmada pelas autoridades. Diversas ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil de Ibirama, entre alagamentos e deslizamentos. Nós temos empresas destruídas, nós temos casas destruídas, pessoas que foram arrastadas pelas correntesas. Duas pessoas foram conduzidas pelas fortes águas. Uma já foi encontrada, graças a Deus está muito bem, e a outra o corpo de bombeiros está na busca. O setor da prefeitura está muito empenhado em atender a todos, só que, infelizmente, com a quantidade de demanda, nós vamos demorar para chegar em alguns locais. A prioridade faz com que a gente chegue e fale, primeiro, nessas condições onde nós temos que abrigar as pessoas, fazer custodias de seus abrigos e de suas habitações, e também, claro, restabelecer a passagem, até porque os veículos de urgência e emergência precisam passar. Então, nós tivemos inundação e enxurrada, inundação em vários pontos da cidade, Bairro Balabista, Novo Cintinho, Ponto Chique, outras localidades, muito deslizamento, localidades também do interior, impedindo a passagem de veículo nas estradas. Mas isso ainda não é tanto problema como ocorreu com as inundações, então, em várias casas alagadas, e, principalmente, na localidade do Ribeirão das Pedras e do Ariado, onde foi uma enxurrada muito grande, algo assustador em ver lá. O seu Antônio mora no Ribeirão das Pedras e teve a casa invadida pela água. Ele perdeu praticamente tudo em apenas uma madrugada. Foi despedida, olha. E a salvei mesmo que a gente estava passando só, que subimos. E a água acabou com tudo, tudo, tudo. Não ficou nada. Olha, é brabo. Na correnteza era muito forte, né? Nós queríamos sair ali, da janela, e a água não conseguia sair, porque a água levava mais. E quanto tempo vocês ficaram ali, mais ou menos? Uma meia hora, né? E a água já começou a baixar. A região do bairro Ariado, próximo da BR-470, também foi atingida. Não era esperado, porque nunca aconteceu, né? Eu moro há 62 anos aqui e nunca aconteceu. E quando eu tentei salvar alguma coisa, começou a água a subir. Daí eu tirei a minha sogra, levei até aqui no Seu Exaltino, mas a água continuava subindo, né? A minha casa subiu até na janela, até a janela. Os móveis dentro de casa foram todos. Duas geladeiras, dois frisas, estouraram tudo e foi estragando. Apavorizou todo mundo, assim, levou casa, carro, pessoal, assim, não tem gente que não deu tempo de levar o que tinha de casa, nada, mal deu tempo de sair. E a gente, assim, ficou apavorado, porque nunca viu tanta água, né? E o bairro ali está todo destruído, não tem estrada, não tem ponte, tem gente que está ilhada do outro lado da rua. A questão, assim, está bem crítica lá. O que acabou ocasionando muitos deslizamentos e também muitos alagamentos. Já há, então, informações de que há muitos óbitos na cidade de Presidente Getúlio. A nossa guarnição está lá juntamente com o Indaial, a Ascura e os bombeiros de Presidente Getúlio trabalhando no local. Então, a gente também está trabalhando aqui na cidade de Ibirama, no interior, onde há pessoas desaparecidas. A gente está trabalhando nesses locais e a gente, o nosso comandante, então, está numa reunião, onde, segundo informações, a previsão é de mais chuva durante o dia, uma quantidade grande de água. A Defesa Civil ainda está preocupada porque a previsão é de novas chuvas nas próximas 24 horas. Vamos há pouco com a equipe da EPAG de Siram, que nos passou a notícia que pode vir um evento parecido com esse, não dá para saber se ele é distribuído ou se ele vai ser pontual. O que nos traz muita preocupação, tendo em vista o que já aconteceu. Então, pedimos para que todos, especialmente quem já está em área atingida, que tenham muito cuidado com o que for fazer, que se afastem dos rios ou de encostas que estão deslizando. E peçam também para a comunidade que não pratique turismo de desastre. Então, a gente pede muita cautela durante o dia. A previsão é de chuva, então, as equipes estão empenhadas e a gente está pedindo reforços para a nossa região. Então, fica esse pedido para que as pessoas fiquem em casa, para que elas tenham bastante cautela e, no que precisarem, elas acionem o corpo de bombeiros no telefone 193. E o dia de muito trabalho e muita apreensão na cidade de Ibirama. Não é fácil, não. Mas ninguém se machucou, a gente sai em Deus. A gente que já estava sofrendo por causa da Covid e tal, é complicado, sabe? Eu fui lá até dar uma mão hoje lá para o meu tio, que mora mais para dentro, mas não tenho o que fazer, porque está tudo cheio da água ainda. Terror, eu digo assim, cena de guerra, eu nunca tinha visto lá na minha vida. E aqui em Ibirama, assim, um dos piores momentos da nossa cidade, da nossa história, assim como também o município de Presente de Getúlio, né? Aqui do nosso vizinho, que foi muito atingido, mais ainda que em Ibirama, né? Com mortes, enfim. Algo muito difícil mesmo e que nos resta agora é trabalho para tentar estabelecer o mais rápido possível, né? Com mortes, enfim. Com mortes, enfim.